Seu cabelo fogo atear, com um gaveto urso cutucar Não ler a validade ao se medicar, ou se usar de resga pra piranhas Formas de morrer, são formas boas de morrer Formas burras de morrer, são formas boas de morrer Punga, fuma, torrada, retirar, por conta própria seus fios arrumar Se ensinar a voar, ou uma torta estragada experimentar Formas de morrer, são formas boas de morrer Formas burras de morrer, são formas boas de morrer Chamar um assassino pra entrar, o carro de um traficante arranhar No espaço seu capacete remover, usar o secador de roupas pra se esconder Formas de morrer, são formas boas de morrer Formas burras de morrer, são formas boas de morrer Ter uma cascavel como pet, vender seus doizinhos na internet Super cola devorar O que será que esse botão vermelho fará? Formas de morrer, são formas boas de morrer Formas burras de morrer, são formas boas de morrer Se vestir de ouro sem uma caçada Ficar com vespa sem razão exata Ficar na beira da plataforma da extorsão Na volta da cancela, na passagem de nível Minha velha, os trilhos de trem A razão rema vai ser impossível Formas de morrer, são formas boas de morrer Formas burras de morrer, são formas boas de morrer Formas burras de morrer, são formas boas de morrer